Olá, Festival Reggae Roots, somos as filhas de Elza, meu nome é Flávia Pantaleão, PT Matelares, e a gente vai mostrar um pouco do nosso repertório autoral pra vocês. A primeira música é o nosso novo single, Gosto Amargo, já em todas as plataformas. Bora lá! A menina da cidade já consegue te escrever Gosto Amargo da maldade, que a humanidade insiste em não ter. Sejam fortes, meninas, eles atacam primeiro, quem tem medo de viver. Então levante sua cabeça, tenha sempre a consciência que eles temem. Sim, 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 não tem graça, a vida passa, a gente nem se dá conta de que talvez não haja um pontinho pra sorrir. Sejam fortes, meninas, não tem graça, a vida passa, a gente nem se dá conta de que talvez não haja um pontinho pra sorrir. E quando lutamos por direito, ele diz que nossa luta é puro mimimi. Sejam fortes, meninas, não tem graça, a gente nem se dá conta de que não haja um pontinho pra sorrir. Sejam fortes, meninas, não tem graça, a gente nem se dá conta de que talvez não haja um pontinho pra sorrir. Sejam fortes, meninas, eles atacam primeiro, quem tem medo de viver. Sejam fortes, meninas, não tem graça, a gente nem se dá conta de que não haja um pontinho pra sorrir. Sejam fortes, meninas, não tem graça, a vida passa, a gente nem se dá conta de que talvez não haja um pontinho pra sorrir. Um monte e o braço. Desperta! 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 Dos grupos – Com você, com você, haverá felicidade Tu não percebe como me aquece, dona desse amor Tudo é sagrado, mundo admirável, dona desse amor Despertar e agradecer como é bom Beijo nela, despertar, pra dizer que se dá com o chão Despertar, despertar Despertar e pra dizer que se dá com o chão Tu não percebe como me aquece, dona desse amor Tudo é sagrado, mundo admirável, dona desse amor Despertar e agradecer como é bom Beijo nela, despertar, pra dizer que se dá com o chão Despertar, despertar, despertar Despertar, pra dizer que se dá com o chão Com um beijo nela, despertar, despertar, que não são sonhos Como o chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cicatriz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. O povo que for sabe, quem sabe o que diz Quem é o dado da tua carne, que é o dono da Oh, pequena, sinto muito em ti Força da pele, força da pele Quem diz que tudo não sabe nada, não sabe o que diz Não sabe da força que guarda o dedo de cada pequena E mesmo assim tem de correr, e mesmo assim tem de pagar Todos sabem E mesmo assim tem de correr, e mesmo assim tem de pagar Nada diz Deixa essa noite, deixa essa noite baixar Deixa essa noite, deixa essa noite baixar Deixa essa noite, deixa essa noite baixar Todos sabem, deixa essa noite, deixa essa noite baixar Lógico sabe, sabe, sabe o que diz Todos sabem, nada fiz Deixa o tempo lhe dizer onde fica a ferida Se cadizou e te cadizou Pequena Pequena Deixa essa noite, deixa essa noite baixar Todos sabem, deixa essa noite, deixa essa noite baixar Deixa essa noite baixar Força da pele, força da pele Pequena haverá um sol pela manhã Não faia! Meu povo tá cansado do direito de temer Lutando bravamente pelo direito de amar e viver Se alguém enxergar teu sonho, plante de novo Que a queda só vem pra nos fortalecer Se alguém enxergar teu sonho, plante de novo Que a queda só vem pra nos fortalecer Vê se não se prende a Babilônia com todas as quadrilhas Que o homem não chora mesmo, criança Que a mela foi feliz Por que viver no mundo em preto e branco? Se já nos deu liberdade da colônia Por que viver no mundo em preto e branco? Se já nos deu liberdade da colônia Oh, 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 oh Não foi anão, caminho que já te ilumina aqui Não foi anão, foi anão Se não se prende a Babilônia E todas as mentiras que ela diz O homem não chora mesmo, criança Que é melhor, foi feliz Por que viver no mundo em preto e branco Se já nos deu liberdade na minha colônia Por que viver no mundo em preto e branco Se já nos deu liberdade na colônia Acredito no axé da periva aqui Não foi anão, não foi anão No canto e orações de Maria aqui Não foi anão, não foi anão Caminho que já te ilumina aqui Não foi anão, não foi anão Obrigada, Festival Reggae & Hoots É nóis